Música Muitas foram as perguntas de pessoas que acompanham aqui no nosso canal sobre se podem acreditar no livro de Urante e continuar seguindo a Bíblia acreditar no livro de Urante e continuar, permanecer na igreja seja igreja católica, evangélica, batista, kardecista, qualquer que seja a sua religião e eu sempre respondo da mesma maneira faça da sua vida o que você achar que é o correto antes de eu entrar no tema, se a pessoa pode acreditar na Bíblia e no livro de Urante e ao mesmo tempo eu quero pedir a vocês, encarecidamente, se inscrevam no canal você que por um acaso veio aqui por esse vídeo, pelo tema, assiste e vai embora se gostar do tema, se você não gostar não tem problema, óbvio, você não vai se inscrever mas se você gostou do tema, você quer acompanhar os próximos vídeos peço por favor, se inscreva no canal, se inscreva aqui no canal porque aí eu vou saber que está tendo uma receptividade você vai receber as notificações assim que eu colocar vídeo novo eu vou ter um incentivo maior para poder continuar postando vídeos o canal vai crescer, vai alcançar mais pessoas e todos vão se ajudar ok? então se você apareceu aqui, assistiu o vídeo, gostou? se inscreva, beleza? vamos lá você tem a sua Bíblia você lê ela já a vida inteira e encontra o livro de Urante o livro de Urante, ele não fala de um Deus que levou o seu povo à morte, à destruição, à guerra ele conta a história como ela realmente foi e ele também fala sobre a Bíblia nesse vídeo eu não vou colocar trecho do livro de Urante essa é só a minha opinião, pura e simplesmente por isso eu lhe recomendo, caso você queira procure as informações do livro de Urante não vou citar nada, é só a minha opinião então o livro de Urante, ele explica claramente que a Bíblia ela foi adulterada pelos sacerdotes enquanto eles estavam no cativeiro da Babilônia e isso foi para poder causar um mal à humanidade? não, não foi foi pura e simplesmente para poder elevar o ego do seu povo que estava muito abatido só que infelizmente as coisas saíram de controle isso aí é um fato que eu já tenho em vários vídeos mas aí, respondendo a pergunta para meus amigos se eu posso acreditar em uma ou outra minha opinião, você escolhe ou você crê no livro de Urante ou você continua crendo na Bíblia porque geralmente as pessoas que fazem esse tipo de pergunta é por dois motivos primeiro, não leram a Bíblia toda só conhece a Bíblia de ouvir falar ou do pastor fazer pregação segundo, não leram o livro de Urante porque quando você lê o livro de Urante automaticamente você vai ter a resposta não vai ser eu a te explicar aqui porque o espírito da verdade vai falar com você de forma tão rasgada tão abertamente que você não vai precisar ter dúvida alguma mas não é só pegar um trecho do livro de Urante aleatório e sair lendo ah, daqui agora eu tirei minhas conclusões não faça o seguinte se você não leu a Bíblia ainda leia ela inteira não é só o Novo Testamento não não é só o livrinho de João não é só o livrinho de Fulanim, de Beltranim não leia a Bíblia toda de capa a capa leu? beleza agora, só isso leia a terceira e a quarta parte do livro de Urante depois que você fizer isso você coloca tudo que você observou em prova você não vai precisar colocar em prova porque você vai saber automaticamente que o espírito da verdade vai te orientar logo de cara você vai sentir aquilo como eu canso de ver aqui no canal pessoas com dois, três dias de leitura e já estão maravilhados porque não te ilude o livro de Urante vai te passar o que é verdadeiro então quando você recebe uma informação que é verdadeira testifica na sua alma o espírito da verdade ele vai testificar lá na sua alma e você vai se sentir como se fosse revigorado espiritualmente eu digo isso porque a cada vez que eu leio o livro de Urante a cada vez que eu faço um vídeo sobre o livro de Urante eu me sinto revigorado eu fico me imaginando como que eu não bem, eu sei né como que eu não achei isso antes que eu até já contei a história aí que eu deveria ter encontrado o livro de Urante aos 14 anos de idade tem aí no meu canal um vídeo que eu falo sobre como eu encontrei o livro de Urante se quiser assistir só dá uma procuradinha mas eu vou colocar aqui um cardzinho pra você achar mais rápido é só clicar nesse card aqui em cima então eu me perguntava como que eu não achei isso antes e você vai se fazer a mesma pergunta mas é como eu falei antes leia a bíblia e depois leia o livro de Urante porque infelizmente a bíblia foi um livro criado para doutrinar a humanidade e não para libertar a humanidade porque Jesus veio para nos libertar mas infelizmente fizeram todo um processo pegaram todos os bons conselhos dele como pano de fundo para poder colocar em uma ferramenta que funcionou perfeitamente e até hoje doutrina você a sua família os seus vizinhos várias e várias nações que é a bíblia ok muito obrigado fiquem com Deus não se esqueçam de se inscrever no canal comente e principalmente compartilhe com a sua rede social fiquem com Deus e até o próximo e até o próximo